Falta apenas uma, uma luta pra eu pegar o lendário na minha conta e resolvi gravar aqui com vocês qual que será a minha luta do mês pra pegar esse lendário mensal. E depois eu vou compartilhar com vocês também quais foram os times que eu utilizei pra pegar o lendário desse mês. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nen. De Sangso Awakening, espero que o vídeo não fique moroso demais pra eu fazer vários cortes de luta, de eu perdendo e vencendo até a luta que eu pegar o lendário. E depois irei compartilhar com vocês os meus times. Então esse aqui foi o último time que eu utilizei, que o meu inimigo vai ver também, que é o time de build de gelo. Só que ele vive trocando, mas o fixo é Hypnos, Camus, Camus e Doku. O Manigold Obapka ali é provisório. Vamos banir Artemis, é sem graça, né? Pegar com Artemis, mas eu poderia pegar com Artemis também. Ah, deixa eu pensar aqui. O Cano incomoda muito mais, então vamos aqui no Cano. O Manigold também incomoda, mas vamos ver se ele vai banir o Obapka. Ele não baniu ninguém do time de gelo, baniu. Pra enfrentar o Manigold, é da hora aqui o nosso amigo. Dá pra usar essa build aqui, ó. Será que a gente tem... Ou tem um Shum M&M? Deixa eu ver se tem um Shum M&M, que eu acho o melhor Shum M&M aqui. Vamos ver. O Shum M&M, ele foi banido. Será que vai rolar esse time aqui de Sasha? Vamos ver então o que que acontece. É um time que eu tenho muitas vitórias. Aqui eu substituo o Ayoros pela Artemis também. E vida segue. Então, vocês já viram aí dois times que dá pra utilizar. Aqui é totalmente focado no combo do Afro-Omito devolvendo o dano com a outra dimensão. Acertando o inimigo. E vamos ver se vai dar boa essa luta. Ele veio com a Yakus pra quebrar meu combo. Veio com a Yakus pra quebrar meu combo. Mas vamos ver o que acontece aqui com a alteração da fila. Vamos ver o que a Yakus vai... Vai fazer voar. Ah, é tensa, hein? Eu tô pensando em esconder o Afrodite. Deixa eu já esconder o Afrodite. O Yakus, ele persegue o Afrodite? Agora eu não sei. Ah, o Yaga já tá jogando aqui, né? Hip demais. Então, beleza. O gerenciamento de energia nesse time aqui também tá bem legal e tal. Ok, foi no... No Shura. Então, tá tudo bem quanto a isso. Só tem que o Afrodite acertar os contra-ataques, né? Pelo menos o Yakus na próxima vez ele já tá mais desativado. O Shura só pra aumentar mais a ofensiva, causar uma intimidação aqui no inimigo também. Resiste. Resistiu. Ótimo. Então já tomamos um dano ali. O Alonio também, ele não pode dar kill no Afrodite, né? Que se dá kill no Afrodite é pai. Que aí a gente já desiste e vida segue. Embora ele tá sem energia, então ele não vai dar kill. Ele tá aqui somente pra trocar vida, né? Pô, o Afrodite flopou pra caramba na primeira... Na primeira round. Ainda não deu nenhum contra-ataque caro. O cara não deu nenhum ataque na... Na luta inteira. Vamos lá. Nossa, já foi um de base. Delícia que chama, né? Ah, a gente vai tentar dar uma confusão aqui. Acertou a confusão? Não acertou a confusão. Vida segue. Aqui a gente já vai dar aquela imortalidade por causa do Alonio, né? Cês tão ligado? Ah, isso aqui o... O Aeolus e o Shura, eles vão aparecer. Vida segue pelo... Pelo Shura ali. Mas eu tô querendo ver, é tomar a espadada do Alonio no Afrodite pro Afrodite dar aquela mitada, né? Problema aqui que eu vou tancar bastante esfera, né? Dos contra-ataque. Mó hippie. Deixa eu ir no... Aqui que eu vou aqui, velho. Ah, vamos já tirar do nosso amigo. E ah, usei o skill errado, né? Pra ter usado o skill 2. Vamos lá. O Aeolus pode falecer, que aí é bom que gera menos esfera, né? Pro... Ó. Ele tá confuso, cara. Nossa, ele tá confuso. Ele tá confuso. Interessante, ele tá confuso. Perseguindo a resistência de status. Dá o contra-ataque pro Afrodite. Afrodite não dá contra-ataque, né? Aí fica osso. O Afrodite não dando contra-ataque. Aproveitar a imortalidade dele. Então, beleza. Vamos aqui, então, no Money Gold tirar a defesa dele. É, só não fica na margem lá da Atena, né? Ficou na margem da Atena. Ô, jogo ridículo. Ô, jogo ridículo. Ah, eu dei confusão aqui. Errado, hein? Ele tem imunidade. Aqui a gente vai perder por causa da... Da Atena vai executar o meu Afrodite, cara. Tenso demais. Foi bom o quanto durou. O aluno até que ele... Deu uma mitadinha, ó. Mas aqui o... Tendo quebrou as pernas. Mas vamos ver. O inimigo não poderá ver esse time ainda, né? Vamos ver o que acontece, então, aqui na nossa próxima luta. Olha, não perdemos estrela. Ó, delícia. Ok, dá pra usar o mesmo time, né? Pra... Porque ele passou um pouquinho de vergonha, né? No vídeo anterior. Quero pegar lendário agora só por causa disso com esse time. Vamos ver se vai dar certo. Ah, ele veio com o Hypnose. É... Incomoda, né? O Hypnose aqui. Mas, beleza. Vamos ver o que acontece. Ele pode eliminar ali só o meu... Sagsapuri também. Ele foi em quem? Ele foi na Sasha. Vai dar ruína na Sasha. Nervosa. Ok, vamos lá, então, aqui na... Enquanto durar, né? Os nossos combinhos. Vamos ver se vai dar certo ou não. A Sasha só tem que tancar, né? Ó, o Tanato vai acertar o meu Afrodite. O Alô, né? A gente fica com aquele peso na consciência. Ó, vamos ver se o Afrodite vai dar o combinho nosso ou não. De cada dia. Ó, beleza. Ajuda aí, gente. Ele... A eliminar aqui o Hypnose. Vamos mais um ataque aqui. Pô, se eu tivesse ido no Tanato, a gente ia eliminar o Tanato. Ixi, ó, o Shiryu já foi. E o Alô flopou. Nossa, é um mito, né, gente? Afrodite é mito, ó. É o que eu posso dizer pra vocês. Afrodite e mito. Vamos ver se eu consigo eliminar o Tanato do inimigo. E aí, fi? Vida segue. A gente só tem que ver o que a gente vai fazer com aquele Alô ali na próxima. Foi. Foi ali, ó. Eliminou. Ah, foi o... O Daniel West aí de alguém, né? Simples. Lendário do mês aí. Com o nosso time de Afro-Mito. Então é isso, galera. Deixa eu mostrar agora pra vocês os times que eu utilizei. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Ajuda muito aí o canal. Dar sugestões aqui de time pra vocês. Então esse é o primeiro time meu, né? Que eu usei esse mês. Formação de Gelo. Só uso o Hypnus, o Camus, o Doki, o Camus. E aqui eu uso alguém de custo 1 e custo 0. Ou dá pra usar o Cano de Gêmeos no lugar do Manigold. Dá pra usar um Tanato de custo 0 aqui também. Dá pra tirar aqui e colocar uma Persephone. Se tiver uma Persephone, o Padre aqui combina muito com o Manigold também. Mas eu não uso muito a Persephone. Gosto de fazer isso daqui também. Então há algumas variações. Dá pra colocar aqui o Shura e o Aiolos como era antigamente. Se eu não banir o Shun, eu prefiro o Shun. Então esse aqui era o time principal, mas era esse aqui. Só que como eu tô banindo o Shun por causa que é build de Gelo e é muito interessante, né? Banir o Shun. Aí eu substituí pelo Aiolos. Tá ok? E aqui esse é o time que vocês já viram aqui, né? O time titular mesmo. Eu tiro o Aiolos pra colocar Artemis. Mas eu tava banindo Artemis e eu faço a build de contra-ataque de Afrodite. Beleza. Dá pra trocar esses dois aqui. Agora fixa o Saga, Sasha, Yoga e Afrodite. O restante dá pra você colocar alguém aí de no máximo custo 1 essa dupla, né? Que você for colocar aí. Tá certo? Eu gosto de banir o Shun MM, porque o Afrodite já fica mais danudo e tal. Aí você pode tentar colocar uma Saori. Só que aí é o problema da cura, né? Com o Afrodite não combina tanto. Então por isso que eu não gosto de colocar cura. É um time bem ofensivo mesmo. Esse é o time que eu usei pouco, mas é um time legal. O único que eu troco aqui é o Oneiros. Beleza? Que até mesmo não sobra energia para o Oneiros. Dá pra colocar um Shun Divino. Aqui dá pra colocar um Cano de Gêmeos. Nessa build aqui. É uma build bem legal. Eu curto. Também dá pra trocar o Tanatos pelo Cano e manter o Oneiros. Que na rodada 2. Tem um One Gold aqui que dá pra trocar também, tá? Mas o título aqui é o Shiryu. E o Saak Sapuro. E o Doku Divino que eu utilizo mais nessa build. Esse aqui é a build meme, né? Vai sair aí em algum momento a gameplay dessa build aí no canal. O corte da live. E aqui, essa é outra build também de Ayakus, né? Uma build aí de controle com Ayakus. Que eu gosto muito também. E aqui era a build que eu tava utilizando no PvE Melee. Então foram poucas builds que eu utilizei, tá galera? Pra quem acompanha as lives, tem algumas adaptações também. Então, fica ligado. Lá no canal nem lives. Link na descrição. Normalmente as lives de 2 horas são lives de Duas Galácticas. Se você gosta de ver Duas Galácticas, dá uma corda lá. E esse foi os principais times que eu utilizei esse mês para pegar o lendário. Fechou? Comenta aí qual foi o seu time mais forte para pegar o lendário. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho